Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Mestre do Edwards. Hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma dica de sucesso, talvez algo que realmente possa te ajudar de certa forma. Recentemente eu enviei uma pesquisa para vários empresários e empreendedores para descobrir o que eles realmente queriam, quais eram os objetivos, enfim. E para mim, todo empresário e empreendedor, o que ele mais quer é aumentar o seu faturamento. Na minha opinião, era essa e essa é a resposta certa. Na verdade, não foi onde eu me surpreendi. A principal resposta, a resposta mais comum entre vários empresários e empreendedores foi a questão de que o que eles realmente buscam é a liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de financiar, enfim, a liberdade. E isso me surpreendeu um pouco pelo fato de eu imaginar que era realmente só questão de faturamento. E eu andei pensando se eu já conquistei, de certa forma, um pouco da minha liberdade. E levando em conta que se você trabalha naquilo que você ama, naquilo que você gosta realmente, naquilo que você tem realmente prazer, você alcançou um pouco da sua liberdade. Um pouco porque eu digo que a liberdade total é quando você não precisa realmente trabalhar pelo dinheiro, enfim, dinheiro, juros, né? Já consegue realmente sustentar. E a pergunta que você tem que se fazer realmente, se você realmente está em busca da sua liberdade, é se o que você faz hoje, ele te dá prazer. Se a sua profissão hoje, o que você faz no dia a dia, ele é algo prazeroso pra você. Se você é um empresário, um empreendedor, e você não tem prazer naquilo que você faz, no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, você talvez nunca, pode ou não, mas nunca pode talvez alcançar a sua liberdade. E talvez esse não é o seu foco, não é o seu objetivo, enfim, mas eu fiquei realmente, assim, surpreso pela questão de todo mundo estar buscando essa liberdade, todo mundo queira, assim. Então, a primeira coisa, acho, da liberdade que você tem que ter é você simplesmente trabalhar naquilo que você gosta. Quando você trabalha naquilo que você gosta, você já tem uma liberdade muito maior, uma liberdade de fazer realmente, não se sentir obrigado de fazer, sabe? Aquela, pô, tô fazendo algo que eu não gosto, tô fazendo algo que eu não sinto prazer, isso é muito irritante, muito chato. E a segunda questão é você se planejar pro seu futuro, e, enfim, guardar dinheiro, planejar a sua vida financeira, pra que você também consiga atingir a sua liberdade financeira. E aí você vai ser muito mais livre pra fazer aquilo que você gosta ainda mais, de realmente trabalhar com clientes que você pode escolher, com pessoas que você pode escolher, e investir em mais projetos, causas sociais, que é aquilo que move realmente o seu propósito e o seu coração. E a pergunta é, você está em busca da sua liberdade? Você tem planejado pra chegar nessa liberdade, que talvez seja o seu foco, o seu sonho, a sua busca? E, bom, espero que com esse vídeo você tenha parado um pouco pra refletir se realmente esse é o seu objetivo, e se você está planejando pra alcançar ele. Muito obrigado por ter assistido, se você realmente curtiu esse vídeo, dê um like aqui embaixo, ou se inscreva também no canal do Mestre do Erros pra receber mais dicas, mais vídeos como esse. Tá bom? É isso aí, um grande abraço, a gente se fala, e tchau, tchau!